O gordinho, a minha gordinha, tá redonda né Fox, meu pai do céu, a minha gordinha arredondona arredondona arredondona, e o cavalão tá arredondando também E nós vamos pra casa né, vou deixar um pouquinho da verde pra ele aqui fora, e nós vamos pra cá Claro que tá garomando Na hora que eu chegar em casa, acabou o garomando E olha que hoje ainda não tá chovendo tão forte, porque normalmente eu venho aqui e chove forte Aliás, lá em chove eu vou ali adubar a Nogueirinha Como eu sempre faço Vamos adubar a Nogueirinha Esta Nogueirinha aqui Como ela tá no... Ela tá aqui onde não pega sol Aí a coisa não anda